Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Alá, alá, ô, 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 ô Mas que calor, ô, ô, ô Aí fala, mas que calor, ô, 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 ô Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Corte o cabelo dele, corta o cabelo dele Aí vem cá seu guarda Bota pra fora esse moço que tá no salão brincando Com por de mico no bolso Foi ele, foi ele sim que jogou o pó em mim Aí co, 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 coró Co, 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 coró Então essa música aí é uma defesa da busca Da nova música baiana Porque realmente a nova música baiana Ela sempre existiu no Brasil Nós estávamos naquela época numa situação privilegiada do momento, porque Caetano Gil tinha sido expulso do Brasil, exilados, então ficou um vazio e esse vazio foi coberto por nós, porque o Tropicálise foi uma coisa muito forte, mas foi muito rápida, ela como tem consistência de conteúdo mesmo, então ela vive até hoje forte, mais do que o tempo da época foi uma coisa muito, a existência do tropicalismo na prática foi muito rápido, foram meses, não foi nem ano, aí ele viu que a coisa era muito forte e expulsou, exilou a ditadura, exilou. Então nós ocupamos espaço, mas como nós não tínhamos a conotação, assim, eu tinha sido universitário e tudo, mas não era universitário, só eu, assim, então eles não tinham aquela, a ditadura não olhava assim, ficou assustada, mas conviveu com a gente, assim, já tinha expulsado, não tinha dado certo com o Caetano Gil, então eles já também não expulsaram a gente. O Rio de Huberto só não é meu pai, porque ele é cinco anos mais velho que eu, não podia ter filha ainda, mas nós somos da mesma cidade e ele foi quem me descobriu, porque ele chegou assim e eu mostrei mais poesia para ele, mais poesia besta, assim, que hoje eu até teria vergonha de me mostrar, aí ele disse assim, isso em 60, 61, aí ele disse, vamos embora comigo fazer bossa nova, aí eu não fui, eu disse, não vou estudar agronomia, ele disse, não, mas um dia você vai fazer coisa no Rio São Paulo, porque o mundo é de quem pensa, e o mundo é de quem pensa, todo mundo pensa, mas eu sei o que ele tava querendo dizer com pensar, quer dizer, era pensar bem, pensar sobre as coisas no nível de criatividade, de poesia, talvez se fosse isso que ele quisesse dizer. Então, quando eu fui fazer novos baianos, eu abandonei a agronomia na época, trabalhava pro governo aqui, saí, aí fui pra fazer novos baianos e fiz uma carta pra ele lá nos Estados Unidos, falei, João, eu tô indo fazer o que você falou, porque às vezes, quando eu não tava bebendo, nesse período, esse passado, naquele período passado, quando eu não tava bebendo, eu ia dormir e dizia, eu não sou isso que eu tô sendo aqui não, eu sou aquilo que João falou, eu dizia pra mim, é que isso alimentava a continuidade dos sonhos, né? Aí quando foi na época que eu resolvi ir, eu fiz uma carta pra ele, depois ele me disse que guardou essa carta, foi quando ele me reencontrou. Então, João, pra mim, é meu descobridor. A publicidade tem sido altamente negativa, não, eu errei, é baixamente negativa. Que ser altamente não pode ser negativo. Se é alto, não pode. Mas eu falei que era o seguinte, é uma coisa, porque a publicidade fala assim, a maioria da publicidade diz, compre isso que é bom, e às vezes não é bom, mas às vezes não é bom. E a pessoa que tá dizendo, eu uso isso, nem usa. E pouca coisa tem sido assim, a publicidade tem feito muito pouca coisa que realmente é uma coisa boa. Então, é uma mentira pra vender. Vive mais em função da mentira do que da verdade. O pobre, aí fica se endividando, assim, comprando a prestação, porque ele vê, pô, aquela televisão ali, isso, 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 ele vai, aí compra, porque o sistema, ele pega, ele é cruel, ele chega assim e joga pra pessoa. Facilita pra pessoa comprar fiado e depois, sem entrada e sem mais nada. Aí quando chegar lá, mais nada tem. Aí os juros é alto e eles não perdoam. Então é uma situação, aí a pessoa se divida e sofre, aí já não dorme direito. E assim é a humanidade brasileira.